Oi gente, eu sou o Pepe E eu sou a Ininha E eu sou a Mami E hoje a gente tá aqui na... Histórias do Brookhaven É isso aí, então bora lá O Pepe está aí tranquilo e sossegado O que você tá fazendo, filho? Tô vendo TV Filho, agora chega de ver televisão Deixa eu ver a sua pose O que quer ver que eu vou fazer? Hã Que incrível Agora, filho Eu queria te chamar pra gente dar uma voltinha de carro Tem algum carro aí que a gente possa usar bem bonito pra ir passear? Eu só vou desligar TV Isso É importante desligar a energia pra gente poder dar um rolé bem tranquilão Tá tranquila aqui O que aconteceu? Tô bugada Uma coisa pronta É isso aí, bebê Tem que beijar o chão da casa Porque a gente comprou ela com muito suor, né? Tem que dar valor Agora trancou a casa Vamos lá pegar o nosso carro Deixa eu ver Eu quero esse verde Esse verde? É Porque ele é bonito Olha esse ônibus Tá, pode ser Pega logo um carro Eu quero passear Eu não aguento mais ficar dentro de casa Então agora vamos passeando pela rua Agora a gente tá passeando Onde é que você tá indo, Nandiré? Essa não Nós vamos descer a ladeira Cuidado, bebê Cuidado Gente, que praça mais linda nós encontramos Eu acho que a gente pode descer aqui pra dar um rolé O quê? O que é isso? Tem uma pobre aqui Tem uma menininha Oi Oi Tudo bem? Tadinha Olha o que tá escrito na placa dela Quero um papai Estou com fome Ah tá, então vamos lá Aninha Oi Você Você precisa de ajuda? Sim, mãe Então, Pepe Vamos levar a Aninha lá pra casa Pra ela poder tomar um banho Cadê seus pais, Aninha? Eu tô aqui na rua faz uns anos já Tadinha Ela está abandonada, Pepe Você tá aqui no meu carro? Quem tá se lindo? Obrigado Obrigado Ih, eu tô lando com a cabeça pra fora Eu vou me sufocar Aninha Você Tá com fome? Eu me caiu no comum Há uns cinco dias Pobrezinha, Pepe Nós precisamos ajudá-la Ela tem uma entrada na nossa casa Aninha Quer Quer ir no mercado ou ir pra casa? Eu quero ir pra casa Pra salvar a sua casa Aninha Não tem casa Nós precisamos ajudar Ajudá-la Você é uma menina abandonada? Sim, eu tô Ajudá-la Ai, tadinha Pepe O sonho da mamãe sempre foi ter uma filha menina O que você acha da gente adotá-la? Não Tá bom Tá bom Então vamos pra casa Aninha Pepe Você precisa mostrar toda a casa Pra Aninha conhecer o banheiro E tudo mais Não tem problema Deixa elas conhecerem a nossa mansão Posso subir, Pepe? Pode Obrigada Então vamos lá, Pepe Vamos mostrar pra ela A sua casa Bem, trusas Que mansão linda Agora eu vou mostrar minha casa Colocar minha piscina Isso é uma casa? Isso é uma mansão? Pepe Você agora tem uma nova pessoa na sua casa Você precisa mostrar toda a sua mansão pra ela E aí? Vocês estão me adotando isso mesmo? Sim Você quer morar nessa casa, Aninha? Eu? É Mas e os seus pais? Eles morreram Você não tem ninguém na vida? Não E... Então vamos fazer assim Você pode tomar um banho e depois a gente conversa? Tem isso Pepe, leva ela pro banheiro Pra ela poder tomar um banho Vem, aqui Pega ela no colo e leva ela Ela é tão pequenininha Ó, minha filha, minha filha Você quer que eu te dou banho ou você tome? Você dá um banho nela Ela é muito pequenininha Tá bom Vai lá, liga o chuveiro Mas eu não consigo tomar banho Eu não consigo ligar água O chuveiro te ajuda Pim Na casa, Pepe Deixa Ó Ai, a água tá saindo em você, Aninha Eu vou levar ela pra no banho Ai, que filhinha bonitinha Que linda Ai, mamãe tá muito feliz em te ver aqui tomando banho, Aninha Olha só O Pepe e a mamãe vão lá separar uma roupa pra você E a gente já vai trazer aqui pra você poder se trocar e você comer e conversar com a gente Tá bom? Tá bom Então vamos lá, Pepe Aninha, a gente colocou as roupas ali do lado do box Pode se vestir e na hora que você estiver pronta pode sair É Eu já me troquei Olha só a minha roupa Ai, gente Aninha, deixa eu ver você de perto Como você é tão linda Até o pericolazinho de canela Tão fofinha Gente, seu cadelo tá maravilhoso As roupas serviram direitinho? Sim Eu estou muito confortável Então vou ter vontade de dançar Dança Ai, nós ficamos muito felizes, né Pepe E vê ela tão feliz Dança também, Pepe Tá bom Ai, que bonitinhos Eu sabia que ia ser muito importante pra você, Pepe O que aconteceu, Aninha? Tô tentado, tá bom Você tá com fome? Muita fome Pepe, nós precisamos dar uma comida pra ela que não era só o banho Você tá muitos dias sem comer, né Aninha? Ah, então vem, ó Você quer o que? Vem aqui Uma fruta? É, eu quero uma fruta Qual? Banana? Eu gosto de maçã verde Açã verde? Vem aqui Eu acho que tem aqui Não, eu vou ter que... Eu vou lá comprar... Você pode ser uma pizza Eu quero uma pizza Tá bom Ai, ela deve amar, tadinha Tanto tempo que ela não come ali, ó O que é pizza falando nisso? Tá muito doce, né? Essa massinha com carninha ali, ó Do lado do refrigerante Pode, não tem problema Você consegue pegar, Aninha? Consigo Então pega e sai daí pra comer agora Pepe, fecha a porta, por favor, filho Aham, fechei Isso, cadê a Aninha? Ai, ela senta lá do ladinho dela Ai, ela tá caindo na piscina Não faz nada, tô acondicionada O Pepe tá bem, tá bem Essa pizza tá meio bugada dentro da minha cabeça Olha só É que, como fazia muito tempo que você não comia Ela desceu um pouco estranha, né? Ela acabou Mas agora, vamos sentar ali na sala Pra gente poder ter uma conversa, Aninha Aninha, pode escolher o seu desenho bem legal, tá? Ela já foi escolher na TV Pepe, pode... Ô, Pepe, deixa aí Pode ir Pode ficar em cima da mesa Não, senta do lado do Pepe Deixa eu ver Ai, era sempre assim que eu sonhava em ter Os meus filhos no sofá vendo televisão juntos Pode, o que aconteceu com você, Aninha? Mas só você ficar tudo bem se você não ficar muito triste Não, eu não fico triste Aninha... Senta, senta, Pepe Não, eu tenho um bebê Uma criança aqui Invedidores não podem entrar Invedidores? Que isso? Pronto, morreu Morreu Então assim, vamos lá ouvir a história da Aninha agora O que aconteceu com você? Porque você tava nas ruas Primeiro, meus pais, ele... Minha mãe tava muito doente Depois que teve o meu bebê Eu, na verdade Daí, ela acabou falecendo Ai, que triste E o seu pai? Daí, o meu pai não quis Mas eu... Daí, eu fiquei com o meu padrasto Que tinha 99 anos Ai, que velhinho ele Daí, ele morreu Só que eu não tinha mais familiares Daí, eu não... Você ficou na rua? É Então, olha só Por essa noite Você pode ficar aqui Sempre que você tiver vontade de comer Alguma coisa Você pode comer O Pepe vai mostrar onde é o seu quarto E nos próximos dias A gente conversa sobre Como vai ser o seu futuro E o que a gente pretende fazer Tá bom, Aninha? Mas para um pouquinho aí, minha filha O que foi? Ó, o papai só vai tirar esse menino Um invadido Ele tá invadindo Ele Eu sei se é papai Ele tá te dando dinheirinho pra entrar Pepe, leva a Aninha lá Pra mostrar onde vai ser o quarto dela Por favor Você quer ver a piscina? Não, eu quero ver meu quarto, por favor Tá bom, vem aqui no elevador Ela deve estar muito cansada No elevador Que legal! Eu amei Me guardo lindo Esse é o teu Essas duas camas Minha filha Minha filha Eu acho melhor de você Ir na de baixo Que aí é muito perigosa, tá? Papai, eu só tô dormindo com você Tá bom Eu durmo aqui Pepe, né? Você consegue deitar, Aninha? Consigo, olha só Mas eu fico muito noia da coberta Deixa eu ver Eu não tô vendo, Aninha Pepe deita também Então é por isso Eu sou muito pequena Ai, o Pepe vai ficar aqui cuidando de você Tá, Aninha? Mas uma coisa Pra Aninha dormir bem rapidinho Eu vou pegar um livrinho Ai, isso Conta uma historinha pra ela, Pepe Enquanto a mamãe vai preparar a janta E o café da manhã E amanhã a gente conversa melhor, tá? Tá Ok Então galera Se vocês querem mais um episódio das historinhas do Brookhaven Deixa um like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Eu espero vocês no próximo vídeo Um beijo da Aninha E um beijo do Pepe Tchau, tchau Tchau, tchau Mua 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 Obrigado.